O imperador do mundo voltou. Aí, produção! Cadê meu terno? Esse carro aqui não pertence ao senhor. É, eu sei que não, mas eu nem sei... Tem, mas eu estava ali parado, eu visualizei o senhor chegando com o carro e entrando pra dentro do banco. Eu? O senhor chegou no carro e não sabe de quem que é o carro, senhor. Mas tem mais uma pessoa lá dentro, cara. O senhor não confundiu, não? Tenho certeza absoluta, senhor. Não, senhor, eu tenho certeza. Caralho, não dá pra rolar. Esse seu cabelinho não engana ninguém. Vai, vai, cana-nã, 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 vai, vai, vai. Paranáue, 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 Paranáue. Paranáue, Paranáue. Libera eu! Esse já foi liberado, filho. Isso tá aqui à toa. Tá querendo ser enrabado, meu irmão? Ah, eu posso enrabar, rapaz. Ai, meu irmão, fica quieta na toa aí, rapaz. Você já tá solto aí, eu sou a anta. O policial já te falou pra você ir embora, já está aí banhando. Eu sei, eu sei, eu sei. Tá querendo tomar jiboinhado na bunda aí, né? Fica quieto, caralho. Eu vou te descer uma bala, moleque. Só ficar ajoelhado aí, filho. Ajoelhou, reza. O carro era teu? Era mil, amarelo. Qual o teu nome? Desce aí, meu irmão. Desce aí aí pra gente conversar, bora. Não, do jeito que você falou aí não é pra conversar. Desce aí pra gente conversar, rapaz. Pode conversar daqui, a gente tá conseguindo. Lugão, você vai fazer eu entrar aí? Ah, o senhor tem mandato? Tem, senhor. O senhor tem que ter o mandato pra entrar na casa. É, mas se você ficar enganando aí uma ordem policial... Não, não é a ordem. Eu tô na minha casa, eu posso ficar aqui. Cidadão, entra lá, entra lá, vai. Entra. Entra lá, não quero salir, vai. Não, mas eu fui liberado. Quem liberou você? Não tô sabendo. Eu sei de nada também não. Ué, eu fui preso por 30 meses. Vem com essa não. Entra lá, entra lá. Mão, já sou eu cumprir minha pena, policial. Entra aqui, rapaz. Eu vou entrar aí pra te comer. Fica quieto na tua aí, rapaz. A beliche de cima é minha, soltário. Você vai dormir em cima, hein, rapaz. É isso mesmo, irmão. Embaixo só fica as mocinhas, rapaz. Aí mesmo? O senhor vai teimar comigo aí, então não vai descer. Exatamente. Se eu tiver uma ordem aí, você pode subir. Tenente tá ali em cima, ô, cabo. Me mostra a ordem judicial, aí eu vou descer. Dentro dessa mochila aí, não tem nada pra comer, não? Além da sua bunda. Ai, embora daqui, porra. Deixa eu quieto na minha casa. Já levaram meu carro. Esse cara aqui. É isso aí, rapaz. É assim, rapaz. Quando você tem casa, você pode ficar tranquilo, rapaz. Ô, policial. Posso ser liberado aí, policial? Sim, o senhor já tá liberado. O senhor tá desalgemado aí. É, o policial ali falou que eu tinha que entrar de novo aqui. O policial, aí, ô. E esse cara aqui, ó. Eu fiquei aqui um pouquinho mais de tempo, né? Porque eu tava olhando meus documentos. E ele começou a me encochar e começou a me xingar e falar que ia me comer. Que marcou minha cara. Esse cara aí, ó. Cabelo verde aí, ó. Olha, por esse cabelinho dele aí, essa cara, eu não sei se ele come, não. É, mano. Ele tá me ameaçando, viu? Eu não gosto de ameaça, não. Ele tá cumprindo a pena dele, esse senhor tá liberado daí. Beleza, velho. Dá uma sabugada nesse cara aí, viu? Vata daqui, rapaz. Deixa o cano nele aí. Cala a boca, rapaz. Fica quieto aí, rapaz. Fica quieto aí, você tá preso. Tá achando o quê? Tá achando o quê, rapaz? Vata daqui, rapaz. Rala, rala, rala. Ah, fi, aqui eu tenho nome, rapaz. Tenho dinheiro, rapaz. Rala daqui. Eu compro tudo seis aí, fi. Mete o pé. Mete o pé. Mete o pé. Cara, aconteceu uma parada nessa parte aqui, velho. Eu subindo esse morrinho. Tipo, veio um a um... Eu acho que seria gavião, uma gaivota, sei lá. Bateu no vidro. Foi uma viagem toda no vidro, velho. Bateu no bico dele, morto, na janela. Ah, fica quieto aí, ô... Cabelo verde. Oi, cê truta de novo aí, velho. Eu tô chegando perto do meu amigo, aí, tá parecendo que eu tô sendo alcoateado, eu tô caindo no chão. O que que acontece aí? Ih, esse cara tá querendo ficar aqui dentro aí, velho. O senhor tá... O senhor tá passando mal? Tá com fome? É... Tô com... Ah, a fome tá média, mas... Olha aí, o que que acontece comigo aí, ó. Tá vendo? É... Essa aí é uma frutinha, hein? Entra aqui dentro aqui, rapaz. O que eu faço? O senhor precisa... O senhor precisa... Está indo até o hospital, senhor, pra ver se isso aí pode ser alguma doença, algum problema mental, não sei. Isso aí pode ser diarreia. É, você fica quieto aí, tá? Boa noite. Boa dia pra vocês. Então tá sabucado... Nossa, vai dar merda. Vai dar merda. Puta que pariu. Ó. Problema aí, policial? Tudo certo. Você parece que um pouquinho de peça, né? Não, não. É porque... Eu pensei que o sinal tava aberto aqui, senhor. É porque eu tava na primeira... É porque... O sinal tava aberto. É, o carro ele é muito rebaixado aí, eu não consigo ver muito em cima. Você tá fechado, você tá aberto. É. Aconteceu alguma coisa pro carro do senhor, Meio que tá assim à frente. Não, é porque nós tava com a perseguição ali dos elementos ali. Mas, então faz um favorzinho pra nós. Anda mais devagarzinho aí, cuida mais do sinal aí, pra não vir se machucar e machucar alguém aí. Beleza? Beleza, policial. Só desculpa aí. Tranquilo? Tranquilo. Não, tranquilo. Então, valeu. Boa noite pra você. Boa noite. Nossa, meu carro foi parar lá embaixo. É isso mesmo? Caralho, meu carro foi parar lá embaixo, velho. Alguns carros lá emprestados. Tipo, amigo meu, tá ligado? Eu tô vindo aqui liberar o senhor. Não sei se você tá falando que vai cometer outros delitos. Não, senhor. Eu falei que eu ia pegar o carro emprestado, pra não poder roubar. A próxima vez que eu achar o senhor roubando, vai ser a pena de 40 minutos. Ok? Que isso, senhor? Sem contar uma multa por reincidência. Tchau. 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 Tchau, tchau.